Olá gente, estou aqui para fazer um convite a vocês. Dia 10 de dezembro, na próxima segunda-feira, nós vamos ter o Dia Internacional da Luta em Defesa dos Direitos Humanos. São muitas as atividades na nossa agenda militante, mas tem uma em especial que eu gostaria muito que você participasse. Aqui na Assembleia Legislativa, no plenário da Assembleia, nós vamos fazer um grande debate, um grande momento de um grande encontro de todos esses militantes de sonho de um mundo mais humano, de um mundo mais justo. Nós, da Comissão de Direitos Humanos da LERJ, vamos estar apresentando um relatório de trabalho da gente nesses quatro anos que eu estive à frente da presidência da LERJ. Eu gostaria muito que você estivesse presente. Vai vir também o Frei Beto, e é sempre muito bom ouvir o Beto falar. Ele vai falar sobre neoliberalismo e direitos humanos. Então é um grande momento, uma grande noite, às 18h30, às 6h30 do dia 10. Nós vamos estar esperando vocês aqui, no plenário da LERJ. Traz quem vocês quiserem, divulguem, coloquem na lista de vocês, dos e-mails, Facebook, Twitter, utilizem todos os instrumentos da rede, mas venham, garantam presença, que eu acho que é um momento importante de um ano que a gente esteve muito junto, e é importante a gente fechar com chave de ouro, pensar nos desafios, pensar nessas violações de direitos humanos, como a gente supera isso, quais são os caminhos, quais são as lutas que estão apresentadas. A eleição passou, mas a luta continua, tem muita coisa para ser feita. Então fica aqui o convite, segunda-feira, próxima, dia 10, às 18h30 do Dia Internacional de Direitos Humanos. Estou esperando você no plenário da Assembleia Legislativa, aqui no centro. Abraço.